Emoção aí, iniciou hein, bora que bora, bora que bora Evento iniciado, mapinha diferente hein, mapinha diferente Lembrando aí, valendo VIP e 250 gemas pra cada sobre-evento hein, bora que bora Galera já se organizando aqui Cheio de cachorro, cheio de cachorro Cheio de cachorro Júbilo Galera aqui no PVP hein, Pitex aqui representando os Bad Rocks Participando do evento também, é alguém invisível aqui O Flexplayer também, representando os Bad Rocks Ih, o Pitex foi eliminado hein Esse cara botando invisibilidade na ovelha ali Agora que bora, tem uma galera invisível no evento aqui Lobinho do MC MMO aqui Ah é o Kyojin que tá aqui ó, o Kyojin contra o Evandro O Evandro Hard aí representando os Bad Rocks também Estourou Totem, tá segurando a Capiroto Bora que bora Evandro já tá regenerando o set ali com o Experiência Bora que bora, tem uma galera da SWT atrás do Evandro hein Cabeça do cara tá valendo prêmio hein Temencio Tchau 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 Estourou o capacete Evandro o famoso maratonista Bora que bora Evandro, bora correr rapaz Estourou o totem Ih, eliminado o evento Bora que bora Agora tá aqui o Kakashi Isso, cara, o cara pediu amizade Pô, aí não dá Eita, alguém com set de diamante aqui Alguém invisível também Zona a estratégia do vórtice Pra correr o estourou o totem ao Guilherme Mares Do clã AK Caraca Tá bom, Guilherme, tá mamado Que isso, cara Vê, mano, você mama bem, hein Pô, rapaziada aí Dá, né Dá, né Ô, Pitex, se você tiver na live, mano Pra mim te divorciar, você tem que tá no spawn, tá Vai lá no spawn, Pitex Que eu divorcio você, mano Bora que bora, rapaziada SWT ainda participando do evento aqui Deve ter alguém invisível E escondido pra Pro evento ainda tá rolando, hein Tem alguém invisível aqui usando a estratégia do vórtice Dando os pulinhos pelo mapa Bora que bora Cadê o Gil? Já foi eliminado? Que isso, cara Bora que bora, velho Verenite tá aqui, ó Na ponta do... Na ponta do esqueleto aqui, ó Só dando uns pulinhos Pá, invisível Aí sim, velho Aí sim Cada um com a sua estratégia, né Tá não, né? Tá não, né, rapaz? Que isso Ali, rapaziada Só é lá na ponta do machado aqui, ó Ah, a Verenite começou a se movimentar, né, Verenite? Esse Verenite, velho Começou a ver que a chapa ia esquentar, né, Verenite? É, rapaz Tem que correr, velho Tem que correr Essas estratégias aí do... Da invisibilidade aí Do vórtice Ela tem prazo de validade, velho Essas estratégias aí Vamos ver, vamos ver, ó O cara tá se movimentando, rapaziada Verenite tá se movimentando aqui, ó Ó, agora ele tá descendo Tá ligado? Ó Bora que bora, rapaziada Bora que bora Ih, acharam alguém aqui, hein, velho Ó, o Verenite tá aqui na montanha Um pouquinho longe do... Do crânio agora Só da barra Maria Accept aí, ô, Pitex Bora que bora O Verenite já subiu numa árvore aqui, hein, Verenite Olha, pertinho, velho Pertinho do inimigo, hein, Verenite Que isso, hein, cara Pertinho, Verenite Olha, rapaz Eu sei quem tá de armadura azul ali, ó Mas o Verenite tá nessa árvore aqui, ó É o jogo das sete pistas, né, meu Ligeirinho, velho Aqui, ó, rapaziada O cara tá nessa árvore aqui, velho Ligeirinho Agora tem que achar, velho Agora a galera tem que vir pra cima do cara aqui, velho Ech, velho Bem assim, mas eu posso. Bora que bora, rapaziada. Nessa árvore aqui, ó. Agora ele mudou de árvore, que é isso. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Bora, rapaziada. Nessa árvore ir do lado aqui agora, hein. Bora, Little Birds. Tá perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, hein, Berenite. Tá, tá caçada maluca aqui, hein, velho. Cabeça do cara tá valendo ouro aqui, hein, rapaziada, ó. Ih, o Iropertus achou, hein. Corre, Berenite. Corre, rapaz. Corre. Desceu, hein. O cara desceu agora aqui, ó. Correndo invisível, hein, rapaziada. O cara tá correndo invisível aqui, ó. Coisa de nubinho, né, meu? Coisa de nubinho. Coisa de nubinho, né, meu irmão. Tá cobrado aí, mano. Bora, rapaziada, bora. O cara ataca no flash. Cadê o jubileu? Esse presente do TikTok, velho. O cara não manda nada. Complicado, hein, jubileu, ó. Berenite subindo agora aqui no machado da caveira, hein, rapaziada. Bora lotar o inventário dele de terra. Mas resta um, tá tendo guerra, mano. Puts. Bora, Berenite, bora, rapaz. E aí, Berenite, e agora, rapaz? Desceu, hein, rapaziada, desceu, hein. O cara com o inventário lotado de terra aqui, rapaziada, ó. Ó a terra aqui, ó, na mão dele. Que isso, cara. Ó lá na mãozinha dele ali, ó, a terra ali, ó. Lotado, lotado de terra, rapaziada, lotado. Manda um vídeo pra dar live no rachat, ou no ruchat? Por favor? O pessoal tá pedindo. Mandei. Valeu. Quem assiste no Tiktok, comporre um chinês. Bora, bora. A flecha tá na perna dele, né? 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 O meu Deus! O meu Deus! O meu Deus! Eu sei que quere, né? Eu sei que, só isso vai perceber que a gente tá飛ando por um chinês. E eu sei, só isso vai para o final. Achou, hein? GG. Foi terra pra todo lado, velho. É louco, hein? GG, rapaziada SWT aí. Parabéns aí pela vitória. Vamos esperar acabar o evento e aí eu já give a Gemas e o VIP, hein? GG, parabéns a SWT. Ô Jubileu, fala os nicks aí pra mim. Você que é inglês ou português? Português. Já apareceu ainda, né? Já apareceu já, mano. Já? Ah, tá lá em cima, verdade. Aparei o Bissau no primeiro e terceiro lugar. Se quiser que fala, avisa. Calma aí. Vai falando aí. KL Supremo 909. Como é que é? KL Supremo. Ah, tá. Próximo. Ponto pequeno bears, tá ligado? Pequeno bears? É que já é traduzido, que é o... Tá. Like bears. Like bears. Viram. Próximo. Kismikzinho. O homem, o homem, o homem sem palavras. Sabe por que ele é o homem sem palavras? Próximo. 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 Próximo.